Olá galera, JuSubZero trazendo mais um vídeo aula para o canal Tutodons. Hoje estarei trazendo para vocês esse app aqui, ele é novo no mercado, o RepareTouch. Geralmente você compra o aparelho, vai utilizando, 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 aí chega em determinado momento, o seu touch demora um pouco para responder, então você clica no ícone, o ícone demora uma eternidade para abrir o app necessário. Então esse app aqui, o RepareTouch, ele é espetacular, ele serve para isso, ele vai reparar os setores defeituosos do seu touch. Para utilizar ele é bem simples, são quatro etapas, que é a tela de apresentação do app. Você vai dar um clique aqui embaixo, está vendo? Tem um ok aqui, deu um clique, ele tem esses quatro, esses quadrados aqui, está vendo? Então o que você vai fazer? Você vai clicar aqui embaixo, iniciar o teste. Aqui ele vai te pedir para clicar, vai ter propaganda, claro, né? Óbvio. Aqui ele vai te pedir para clicar aqui no botão verde, então nós vamos dar um ok e dar um clique no botão verde. Ele vai pedir um único clique, como eu estou clicando aqui com a setinha do mouse, obviamente não vai aceitar. Então vou eu mesmo fazer direto no meu aparelho. Aí ele vai começar a partir do seu clique, tá? Do seu toque, perdão. Aí ele vai pular para casa 2, novamente. Vou estar fazendo. Ok, casa 3. Vamos para casa 4. Geralmente essa casa 4 aqui, ó, só você utilizar a outra mão. Se você estiver utilizando a mão direita, você vai utilizar a mão esquerda, que ela dá um pau mesmo, tá? É justamente por causa disso. Ela pede para que você utilize as duas mãos no touch. Mais uma vez. Tá vendo, ó. De vez em quando ele não reconhece. Você não pode segurar muito, tem que ser um toque muito rápido. O bacana desse app é que você faz o teste apenas uma vez. Aí quando o app, automaticamente ele reconhece quando está desgastando o seu touch. Basta deixar ele instalado e não mexer mais. Aí quando estiver desgastado novamente, ele vai te dar uma mensagem aqui em cima, ó. Para você repetir novamente os testes. Isso demora aí uma semana, um mês, depende muito. Mais uma vez. Agora já é a última parte. Enquanto ele não reconhecer os resultados necessários, para que o seu touch funcione perfeitamente, ele não vai parar. Isso aqui então pode repetir algumas vezes aí. Geralmente é 3 o máximo, tá? Mas dependendo do seu aparelho aí, de como você estiver fazendo os testes. Agora ele vai reconhecer seu aparelho, tá vendo? Reconhecer o meu aqui. E está calculando o tempo de resposta de todos os cliques que eu dei nele. Todos os toques. App espetacular. Tem umas propagandas, mas se você gostar dele aí, você pode estar comprando a versão Pro. Olha só que espetáculo, gente. Quer estar pedindo para mim avaliar? Não vou avaliar. Fechar. Beleza? Se eu clicar aqui em iniciar teste, ele vai me formar. Claro que tem uma propagandinha, né? Você repara o resetimento. Então ele não vai deixar você fazer isso de novo. Só quando for necessário, ele vai te dar a mensagem, beleza? Então é isso aí, galera. O app é muito bom. Vou deixar o link dele aí na descrição do vídeo para que vocês baixem ele aí para o seu Android. Tá? Espetacular. Gostei muito mesmo. O touch aqui estava desgastado. Falei, vou baixar esse app aí para ver se funciona. E funciona mesmo. Você vai gostar. Observe pelas notas lá do aplicativo no Play Store. E olha lá os comentários para vocês verem se eu estou mentindo, tá? Então, vou finalizar por aqui. Muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, deixe o like. Caso queira, inscreva-se no canal. Então, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho